Fala minha gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero sim. Hoje nós vamos provar o famoso pastel do Akira, um pastel super tradicional que tem aqui em Santos já há muitos e muitos anos. Eu me lembro disso há pelo menos 15, 20 anos, mas com certeza tem muito mais tempo e nós vamos provar esse pastelzinho hoje aqui. Eu estava saindo de casa, o tempo estava nubladinho, aquele ventinho e tal, e daqui a pouco arreio o molho, cara, está a maior chuva aqui. Então eu não sei se eu vou conseguir mostrar o local, porque essa câmera que eu estou filmando não é uma câmera prova d'água, eu não estou com a GoPro, né? Então vamos ver o que dá para mostrar, mas como o foco é mostrar o pastel, então se for o caso a gente vai comer pastel aqui no carro mesmo, ou vamos voltar para casa para comer em casa, tá? Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse pastel, o que é o pastel do Akira, o famoso pastel do Akira, né? Quem mora em Santos sabe da tradição desse lugar aqui, tá bom? Ó, a Manu está com fome, ela vai pedir pastel de quê? Um pastelzinho de queijo, então vamos esperar abrir, porque abre às 10 da manhã, tá gente? Pastel do Akira, de terça a sábado, abre às 10 da manhã, tudo bem? Vai acompanhando o vídeo que eu vou falar mais coisas a respeito disso no decorrer dele, tá bom? E aí pessoal, pastelzinho na mão, mas eu acho que a gente vai ter que comer em casa mesmo, porque está tudo molhado por aqui, choveu para caramba, ainda está uma garuazinha bem de leve e não sei se eu vou comer em casa, tem uma pracinha ali na frente que eu vou ver se dá para comer, vamos lá ver como é que está, se tiver de boa, a gente come ali mesmo. Pois é gente, tive que voltar para casa, está chovendo para caramba lá fora, tem uma pracinha ali perto, que é onde tem o novo centro de convenções, que tem uns banquinhos, mas está tudo molhado, enfim, tivemos que voltar, né? Então, vamos provar o pastel, eu pedi um pastel de camarão, um de camarão com queijo e a Manu pediu um pastelzinho de queijo, então? É claro que ele tem que escolher dois, ele leva o luxo. Está muito bom. Muito bom, hein? Isso aqui é camarão. Cara, a massa dele é diferente, cara, é muito bom. Não é aqueles camarãozinhos pequenininhos, sabe? Um camarão meio médio mesmo. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui para vocês, vamos ver se vai focar, não sei se vai dar o foco aqui, mas, ó, cara, é muito bom. É um pastel diferenciado mesmo. Olha só. Esse dá para ver aqui, ó. Camarão, ó. O Manu também, queijinho, está bem recheado. Não é aquele pastel de vento, né? Muito bom. Uma coisa que eu não gosto no pastel é aquele pastel que fica esfarelando a massa, sabe? Eu não curto muito isso, não. Eu gosto de um pastel mais... E a massa dele é uma massa mais espessa. É muito boa. Ó. E eles mandam um vinagrete também, ó. Vamos ver se o vinagrete é bom. O vinagrete não pode ser, mas o pastel pode. Ah, pastel de camarão, tem nem o que falar. Muito bom. Deixa eu ver o seu queijinho. O novo também é muito bom. Esse aqui, ó, de camarão com queijo. Bem recheado também. Está até pesadinho. Massinha top. Muito boa essa massa. Melhor que eu já comi. Show. Pessoal, lá eles não aceitam cartão de crédito e também não aceitam cartão de débito, tá? Então, se você for lá, você tem que levar dinheiro ou fazer um PIX. O PIX eles aceitam. Outra coisa, eles abrem às 10 horas. Já aconteceu de eu chegar lá 11h30 e não ter mais pastel. Sempre tem uma filhinha ali esperando para comprar. Sempre vai ter gente. Porque é um lugar muito tradicional. Então, a galera vai sábado lá para comer, dia de semana, tá? Eles abrem de terça a sábado, tá bom? Ó. Ó o recheio. Dá para ver aí? Bem recheado. Camarão médio. Não é aquelas coisinhas, sabe? Muito bom. Pessoal, pastel do Akira. Recomendadíssimo. Nota 10, massa top, recheio top, tudo perfeito, tá? Vou deixar o endereço deles aqui na descrição do vídeo. Fica lá na ponta da praia. Então, você clica aqui na descrição que o endereço está aqui embaixo. O endereço e o telefone. Se você quiser, você também pode ligar e pedir o pastel que você queira comer. Você pode encomendar isso aí antecipadamente, tá bom? Pastel top, show de bola. Inscreva-se no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.